Tchau, tchau. Estou só pegando aqui né, vamos continuar Vou deixar um pouco na abertura que vai dar flag Tem musiquinha aqui de boas Aqui eu estou na casa de Capricórnio Opa, a gente já mais voltou, vamos continuar O Gabriel voltou, pessoal, boa noite Pessoal chegando A gente quase sei terminar hoje né Estava vendo o Gervi jogando Vamos fazer as dicas de ontem, de anteontem E o Toy aí só, boa noite Seis likes já, valeu pessoal Vamos começando aqui Resenha aqui O meu medo é o Saga Saga pode fazer a live ficar maior do que mais Vamos lá Cortar isso aqui que se dá flag Falta mais três casas Seiya e os outros entram na décima casa, a de Capricórnio Quando penso que haviam conseguido passar por ela Shura de Capricórnio aparece e começa a atacar Foi Shura que matou a Ioros e foi injustamente acusado de rebeldia Escalibur, a espada sagrada de Shura abateu Shiryu Agora contra o Shura de Capricórnio com a espada Escalibur A raiva de Shiryu que não teme a morte está prestes a explodir E Kougar, salve, boa noite A espada sagrada rugi Parece que está ouvindo duas vezes Não pense que é tão simples assim Esse seu truque de terceira não funciona contra um cavaleiro de ouro como eu Agora Você será revezado pela força de impulso do seu próprio golpe PEDRA SALTITANTE Não posso acreditar, meu cólera do dragão não funcionou Está sofrendo, Shiryu Espere só um segundo Essa luta aí O Shiryu venceu na sorte Ele não tinha como ele venceu não O Shiryu de Capricórnio Não Isso é impossível Ele cortou o escudo indestrutível do dragão Sem ele eu teria passado Ah, deu trabalho para achar essa ruim Para quem quiser baixar Eu postei na página do Face Infelizmente não consegui mudar para o nome do canal Atomic Games Aí lá eu postei o link Para baixar Está lá na página do Face É, ele atirou Shiryu não sabe por que usa a mordura Ele fica mais forte quando... Está sem? Um dragão Um dragão surgiu nas costas de Shiryu Chora de Capricórnio É o primeiro E aí David Salve Vem para o segundo round E aí Mesmo que meu corpo seja cortado em pedaços Eu não vou morrer sozinho Eu sou o mais fiel a Athena É mesmo Só vou ter sossegado Agora você será arremessado pela força de impulso do seu próprio golpe PEDRA SALTITANTE PEDRA SALTITANTE PEDRA SALTITANTE Oxi Ai cara Defendeu Você ainda está pronto? Ixi, me agarrou do nada E aí Dunilce Boa noite Que que você achou um rei? Ai, eu perguntei antes, que raio! Ele está falando engraçado o Cólera do Dragão, tinha que pular em um lugar a mais, né? Cólera do Dragão! Já 13 likes, caramba! Valeu! Oi, Tutu! Boa noite! Não conhecia esse não, tem a Saga do Santuário e tem um outro jogo colocado na Saga de Hades, mas não inteira, né? Tem uma boa parte. Aí semana que vem eu trago o de Hades. Se eu conseguir zerar esse hoje, né? Bom, tentado. Isso mesmo. Eu não tinha intenção de soltar o Cólera do Dragão. Mas posso assegurar uma coisa. Ambos morreremos com certeza. Idiota! Está querendo tanto vencer? De que adianta vencer? Se vai perder a sua vida... É contra o Crisaor, né? Ele se cega também, né? Para poder vencer ele. Mesmo um cavaleiro... É por Athena. Dizem que Athena nasce de tempos em tempos... Para lutar... Aquele sermão, né? Saori é a pessoa que lutará contra o mal daqui pra frente. É uma pessoa tão importante... Que quando ela se desvencilhar do mal... A paz voltará ao... E não existirão crianças e nem adultos sofrendo. Pelo que eu estava olhando assim... As duas primeiras lutas contra o Saga... Não precisa dar especial não para vencer ele. Dá para vencer normal. Agora a terceira... A terceira tem que vencer ele com especial. Exagero, né? São três lutas contra o Saga. Se contar com a do Shun, só um quarto, né? No começo. Eu não quero deixá-lo morrer. Mas parece que é tarde demais. Aí o próximo agora é o Iogaculto Aquário. E se transformarão em poeira cósmica... Para flutuar em volta do universo. O que restar de nós... Poderá ser para proteger a Athena. Juntos. É assim que deve ser, Shiden. E isso. O Shun das Afrodite. Na parte de Afrodite ele é um pouco de Biriante. Até chegar nele. Então... Eu... Gosto muito das 12 Casas, né? Junto da... De Asgard. De Asgard tem um negócio pra caramba. Vira e mexe que eu estou revendo ela. Posseidão. Eu acho meio sem graça. Poucos episódios. Os cavaleiros marinos são meio fracos. Sei lá. Rádios também gosta pra caramba. Gosto de escama também. Gosto de escama também. Gosto de escama e eu tenho que terminar de ver no mangá, né? Juntos no anime. Não terminou. Sim. Pena que a qualidade do anime diminuiu, né? Eles capricharam mais nos primeiros obras. 15 likes. Quase 20 likes. Quase 20 likes. Cortar porque da última live eu tive que cortar essas aberturas. Olha o monte de cara em não terem terminado a animação do Oscar. O Soul of Gold eu achei bacaninha. Acho que seria mais da hora se tivessem colocado algum guerreiro. onde o mestre de Yoga Campos estava esperando. Assim começou uma batalha entre o mestre e seu discípulo. O Corajoso Yoga Descanse em Par. O Corajoso Yoga Descanse em Par. Seiya e Shun. Quero que continuem sem mim. Yoga. Quero que nos deixe sozinhos ao meu mestre e a mim. Não quero que ninguém nem mesmo vocês me perturbem na minha luta. Ela é minha. Jogabilidade do Yoga acho meio estranho. Isso quer dizer que eu vou vencê-lo utilizando todas as técnicas que aprendi com você. Eu entendi. Que dessa vez irei enterrá-lo definitivamente. Vamos Yoga. Bora. Você terá que enfrentar um cavaleiro de verdade. Prepare-se. É do Shiryu, né? Corre do Stage aí só. Oh! Os fins de gelo. Essa aqui é a segunda desculpa. Ok. Eita. Oxi. Estou dançando sozinho aqui. Todos bem-vildos. Não. Eita. Perfeito. Ai droga. Já era. Vou tomar um game miúdo. Demorei de apertar. Tira o controle. Ixi. Tira o controle. Bianca. 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 Aaaaaaah. Bacana. Esse aqui está melhor que o gráfico da animação do Netflix. ixi. Ixi. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau Vou segurar, vou ficar mais no poder, depois eu encho. Defende! Hora de girar o controle! Vou segurar o controle! Vou atirar muito pouco! Nossa, está acabando comigo! Oh, que raiva! A entrada para a outra dimensão está esperando por você! Outra dimensão! Eu sou o único homem que tem a capacidade de combate! Caramba, não vai dar trabalho isso aqui! Vou ter que combate! Lembre-se que houver maldade de churro! Ready? On! O Jerbidio achou mais esse, mais difícil! E também porque o C é melhor para jogar do que o Phoenix! O C é mais rápido! Os combo é melhor! Ah sim, mas estou dizendo que o boneco do C é melhor do que o Phoenix! A gente soltei a defesa na hora errada! Explosão galáctica! Minha nossa! Mas outro continua! Finalmente tudo acabou e eu venci! Sim! A máquina rebate, mas... Você tem que ter sorte para ela não rebater! Tem um monte de golpe para quebrar a defesa! Basta, eu do um ouro! Olha, dá um... É horrível esse combo que ele faz! Ser bem melhor. Tch! 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 Não tem paciência pra jogar GTA não! Tch! 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 Tira bem mais. Droga, essa terceira eu não consigo. Consegui! Primeira vez eu consegui levantar para a terceira vez. Nossa, mas o que fazer? Se eu ia pela quarta eu não ia resistir mesmo. Não adianta apertar nada. Ele quebra a defesa. E deixa ali no life e no talo para poder saltar especial, senão ele vai revidar. Hahahaha 34 likes Sempre que houver maldade neste mundo Ready? On! Ah, esse combo aqui? Oh, esse combo aqui? O que é isso? O que é isso? Não, não! Uh! Ai, não saiu depois! Deu certo! Era a batalha final... Depois de tudo você ainda quer proteger Seiya? Você conseguiu escapar da morte E veio desperdiçar a sua vida desse jeito Como você perdeu a chance De ir para o mundo dos mortos Vou guiado para um túmulo estendido pelo inferno Isto é para você Outra dimensão Isso é puro Game Shark Ei, bem-vindo de volta Estamos agora para a luta final Cruze os dedos Ah, conseguiu seu monitor de volta? Aí sim, que show Então domingo você vai continuar Não se dê por vencido Por favor Seiya Você esqueceu da nossa promessa? É verdade, Seiya Juramos que salvaríamos Atena Riscando as nossas vidas, não foi isso? Seiya Aumenta o protagonismo, né? Seiya Seiya O Iki só não venceu os sagas de gêmeos Por causa que o anime se chama Sente Seiya Mas você já viu que na saga de Asgard O Shiryu lutou bem mais cedo Venceu bem mais cavaleiros Eles estão cheirando Posso sentir claramente o cosmo de vocês O que é isso? Onde vem esse cosmo tão poderoso? Nós nascemos no osmo E aí, Xenobat? Sente seio Lutamos juntos com o mesmo objetivo Meus maquilossos amigos Posso sentir o cosmo de vocês Mesmo não tendo os meus sub-sentidos Ele te deve ser o cosmo de você O sétimo sentido O Iki chegou perto do final da saga de Hades Mas deixou a marca dele Ah, mas agora vai ser apelação pura, hein? É, é que é imprevisível Aconteceram algumas coisas ali Mas vamos torcer que demore De acontecer de novo Eita, espero que não defregue Essa música Comecei tomando especial Outra dimensão Tomou o combo, já era Não consegue ir É, você viu, né? Três segundos de nota já mandou especial, né? A música é show Espero que dessa parte ele não defregue, né? Ó, tomei outro especial Outra dimensão está esperando por você Outra dimensão Misericórdia, que apelo De proposta, eu já fiz isso Para encher logo o life Eu só estou mais especial assim Ó, de novo Já vai soltar o especial E aí E aí E aí E aí E aí E aí Eita! Aí! Foi! Bem mais fácil do que o anterior! Zeramos! Eu consegui vencer um cavaleiro de ouro de gêmeos mais... Como eu posso encontrar o escudo de Atena? Depois de ter perdido os meus 5 sentidos... Aí semana que vem a gente traz a saga de Hats. Que sábado eu vou querer jogar... Sábado eu vou fazer uma live cedo. Mas quero jogar outro jogo de Play 2. Vou continuar uma saga aí. Só que vou trazer a versão Godmode. Enquanto rola o final aqui... Vou preparar um canal para fazer invasão. Vamos entrar no tempo de Atena? Eu não deixarei que você vá. Sim, Godmode é muito bom. Só que vou ter que arrumar o leitor aqui. Porque... Minha nossa! Eu vou baixar God of War... Vai demorar um ano para passar para o HD no Play 2. Seiya! Acho que é mais fácil eu trazer os de PSP primeiro. Nunca zerei eles, né? Para mim vai ser novidade. Mas ia tocar outra música? É tipo uma música por cima da outra. Mas a gente vai ver os extras ainda. Acho que liberou algumas coisas, né? Só um Ascension, né? Eu tinha ele na memória do Play 3. Só que eu fiquei arrumando mesmo com a i3. Então... Acabei num... Num problema físico do Ascension. Eu acho que o Spock ainda está fazendo live. Tem gente lá. A live dele está rolando. Será que vai dar tempo? Invade ele lá. Atena. O que quer dizer com vontade? Atena, por favor, perdoe-me por usar meus cunhos e minha energia contra você. Todos nós nos reunimos aqui... Vamos só ver o conteúdo extra, né? Primeiro aqui no final. A vida do homem é tão breve e fugidia quanto o piscar de um olho. A saga de Havis tem mais modos pra jogar, né? Pelo que eu desumim, né? Agora é a minha vez de salvar-los. Atena... A Saora está salva. O Dragon Ball Z tem 2 e 1 não é bom, não. Só o 3 que é bom. O 2 também é bacana, que eu não lembro. Faz tantos anos que eu já vi. Ah, tem o modo survival? Ah, então vai fazer um conteúdo bacana com a saga de Havis. Ei, Vitor, que é isso? Chegando finalmente. Eu tenho aqui no HD a saga de Havis, mas eu vou deixar a fala separado. Aí quando for repetir depois de bom tempo, aí sim eu faço os dois na mesma live. O TK 2 tem um modo de história mais completo, mas o TK 3 tem uma jogabilidade meio melhor, tá? Isso aqui importa mais. Aí mesmo assim dá pra trazer os dois. Aí pelo roteiro colocaram o final mó besta do saga, né? Essa parte, ele se mata. É que nem o final do... Cara, não esqueci o nome do vilão zika do Naruto lá. Ele me deu o final mó besta. Eu vou falar sobre isso. Tirei. Pior. Chuco. Peguei. Ortega. Enquanto o fogo estiver aceso, o meu cosmos elevará até o infinito. O meu cosmos irá se extinguir quando eu estiver morto. Tem um loopista pra Play 2, né? Ele é de luta ou é aventura? Ou tem os dois? Tem tudo um jogo pra Play 2? Minha nossa. O meu trabalho está feito. O meu trabalho está feito. Ô vídeo-gamer, tchau. Boa noite. Mas eu vou dar uma olhada. Eu já baixei os Patases Futuramente do Samurai X e do Bleach. Eu preciso aceitar. É meio aventura. Meio... Meio brigadinho. E o Yasha também. Você... Zaga! E o cetro da Athena está um apelão, né? Matou um... Cabelão de ouro mais forte. Eu não queria... machucá-lo. Perdão. 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 Saga! E ficamos praticamente revendo o anime, né? As cenas do jogo. Athena. Perdão. A união de vocês venceu o Saga Maravilhoso Mas eu achei que o de peixes ia dar mais trabalho O Saga está tentando girar analógico Mas não consegue O Saga não consegue Saga Saga Eu não amei do perfeito vocês passarem por momentos tão terríveis Eu sinto muito, sim Mas graças a vocês, cavaleiros A paz voltou a este santuário e ao mundo Muito obrigada, sempre Quando a terra estiver sendo ameaçada pelo mal Sempre aparecerão os cavaleiros de Atena Eles são a esperança de um futuro melhor Eu juro por Deus que apesar dos problemas Eu sempre vou acreditar nos meus cavaleiros E junto com eles vou continuar amando E protegendo esta terra maravilhosa Eu sempre vou acreditar nos meus cavaleiros de Atena A CIDADE NO BRASIL Ixi, vai dar freg isso aqui. GG É as buscas das direitos autorais, tem que ficar ligado. Deixa eu só confirmar se a live depois ainda está rolando. Então a inglazão vai falhar. A CIDADE NO BRASIL Sim, ele está rolando ainda. Esse aqui é desafio um computador amigo, combate simples. Esse modo não foi desbloqueado ainda. Tem que jogar um pouco? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Novas coleções adquiridas, novas cenas adquiridas, novos sons adquiridos. Passa tudo. Ah, liberou os de bronze. Os de prata, né? Devia ter um de luta com os de prata também, né? Isso é bacana. A Mãe do Yoga. O Jacob. Os boneco. Os bonecos. É saudade dos brinquedos, né? Era... Era a guerra de menor, né? Menor de idade. Não liberou muito... A opção de cards... A gente liberou nada. Não quis escutar as músicas. Vai dar perfeito. Deixa eu olhar esse esconde aqui. É só uma lutinha só pra ver. A gente encerra. Vou mostrar a você do que é feito um cavaleiro de ouro. As pessoas me chamam de cavaleiro mais próximo de Deus. Dentre os doze cavaleiros de ouro. Ele não tem o modo arcade, né? Pra jogar assim. Ele! Vá! 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 Vá, Vá! Já acabo e tudo. Copac. Um, velho! Um, tá errado. O que é isso? Olha a lincha, rapidão! Cosmo! Esse golpe é muito bom, pega em várias direções. Eita! Queria encher as bolinhas pra soltar um estouradão. Pronto, a Yoru se vingou. E o Shaka de Virgem. Beleza? Então é só por isso. Um beijo e presente a todos. Vamos agora fazer invasão no canal do Spock. Fazendo um live de Zelda do Indie Wake. Chega lá, só dá um oi para quem for dormir. E ajuda a se inscrever no canal dele. Beleza? Até mais. E até a próxima. Pra ninguém mais assistindo em off. Muito obrigado. Falou!